Boa tarde, desculpa atrapalhar a viagem de vocês. Eu sou Cosme. Eu sou o Damião. E nós podia estar matando, roubando, se drogando, se fumando, estrupando, assaltando a voz de vocês. Mas estamos aqui na humildade vendendo esses produtos açucarados para alegrar a viagem de vocês, trabalhadores brasileiros. Aí vocês se perguntam, que exatamente os produtos são esses, Cosme? Não faço a mínima ideia, Damião. Eu vou explicar pra vocês na cantoria. Bala de coco, chiclete, jujuba, paçoque, confete. E quanto é que tá custando, Damião? A jujuba cinquenta centavos e o confete só custa um real. Caramba, Damião, tá barato por quê? O caminhão virou em Moema e nós pegamos algumas caixas. E depois, Damião? A polícia tentou impedir, mas por sorte chegamos aqui. E por que a gente faz isso? Fala pra eles, Damião. Não queremos voltar pra cadeia, 15 anos já foram demais. Beijo minha mulher, tem que tudo. Acho bom vocês comprarem os produtos pra que a viagem continue em paz. Coisa boa, cara. Caramba, Damião. O que foi isso aí? Olha que coxinha na minha cintura, Damião. Caramba, uma pistola semi-automática, isso faz um estrago, rapaz. Que ó, cifada, Damião. Comprem as nossas balinhas antes que a nossa bala, por isso a cabecinha. Que lindo. Comprem as nossas balinhas antes que a nossa bala, por isso a cabecinha. Coisa boa. Quem vai querer a balinha? Eu, eu. Maquidinho abençoado. Do caminhão. Vamos cantar, canta, canta pra negar. Vamos cantar pra meia. Compre as nossas balinhas antes que a nossa bala, por isso a cabecinha. Olá. Compre as nossas balinhas antes que a nossa bala, por isso a cabecinha. Coisa boa. Obrigado. Compre as nossas balinhas antes que a nossa bala, por isso a cabecinha. É duvido, Damião, que você gosta. Que caba bonita, quem gosta é minha pilhada. Rapaz, abaixa a cabeça aqui, fica olhando pra ti não, tá? Olha aqui a menina gringa, da Suíça. Vai continuar lá, tá, meu amor? Compre as nossas balinhas antes que a hora, por isso a cabecinha, coisa boa. Olha aqui, Damião. Olha aqui, Damião. Põe, põe isso aí, um ovo. Olha aqui, Damião. Põe, maravilha, vamos pra praia hoje. Fazer um vovô na praia, coisa boa. Isso aí, obrigado, tá, gente? É ritmo de Copa do Mundo, nós agradecemos, tá? Gostei de ver, cabeça abaixo. Olha pra baixo, rapaz, já falei com você, rapaz. Você quer uma balinha na cabeça, meu filho? Um, dois, três... Obrigado.